Música Apresados ouvintes, estamos iniciando o nosso momento com Maria. Minha bênção e as minhas orações. Nós iniciamos louvando a nossa mãe e pedindo a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Para se responder aos apelos de Deus, são fundamentais a fé, a participação na igreja, o equilíbrio humano, a sensibilidade aos problemas e à realidade atual. Uma vocação autêntica brota dessas circunstâncias. Também a vocação necessita da aprovação, do apoio e do acompanhamento da igreja. Santa Joana de Chantal, rogai por nós. Senhor, pedimos a vossa bênção sobre as nossas casas, sobre as famílias, sobre os objetos de piedade. Abençoai e concedei saúde aos enfermos. Derramai também a vossa bênção sobre a água, a criatura vossa. Que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Amém.